Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Gostaríamos de compartilhar com vocês últimas notícias sobre o famoso ator Alil Ibrahim Sayan e sua suposta amante distante, Selyat Klu. Alil e Silla foram vistos juntos mais uma vez. Os atores foram vistos juntos em um lugar de tal forma que você ficará chocada ao ouvir. Alil Ibrahim Sayan, que alcançou grande sucesso no campo da atuação, quer alcançar o mesmo sucesso no campo da música. Isso não significa que Alil Ibrahim Sayan não tenha sucesso no campo da música. Se compararmos suas conquistas no campo da música e atuando sozinho, sua carreira de ator está muito à frente de sua carreira musical. Mas os fãs do ator querem ver e ouvir Alil Ibrahim Sayan se apresentar no palco. Após intensos pedidos de seus fãs, Alil Ibrahim Sayan decidiu realizar um show. Quando Alil Ibrahim Sayan ensaiou para o show, fomos informados de que uma pessoa que ninguém esperava estava assistindo o ensaio de perto. Disseram-nos que a pessoa que assistiu ao julgamento era Selyat Klu. Na foto tirada por um de nossos espectadores, essa pessoa em frente à Alil Ibrahim Sayan é Selyat Klu. Embora o rosto da pessoa na foto não seja claramente visível, também comparamos essa pessoa com Selyat Klu. Bem, você acha que a pessoa na foto é Selyat Klu? Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!